Deixa eu te perguntar, eles fizeram a música diferente, o Vira Vira, você ficou chateado? Pelo contrário, todo mundo ficou em volta, a comunidade portuguesa, os mais conservadores, papéis para o governo português, não pode, o Alberto Leal sempre fendendo com palavras bonitas, de fé, de esperança, agora vem um grupo falando desses palavrões, e eu estava em Portugal, e muita gente da imprensa do Brasil, Alberto, estão acabando com a sua música aqui, com que palavrões? Eu falei, quando eu chegar no Brasil, eu vou decidir, quando eu cheguei no Brasil, eu vi o meu filho mais novo, o Vitor, ele estava cantando com sua... A última música do pai, eu falei, não, eles não são meus inimigos, são meus amigos, eles me levaram a lugares que ainda não tinha ido, e eles foram à extensão... E vocês eram amigos? Não. Não eram amigos? Não, não eram, porque eu não conhecia. Você não conhecia, você nunca conhecia. E depois então, depois então, agora tenho que te falar uma coisa, posso falar uma coisa? Lógico que pode. É muito interessante isso aqui, muito forte. Lá está, lá está dentro daquilo que nós viemos falando, os sinais da vida. Aí então, o Dinho andava louco para me ver, ele já tinha falado, eu quero encontrar com o Roberto Leal, eu quero encontrar com o Roberto Leal, e um dia eu estava no programa do Gugu, e entra quem levou ele lá dentro, foi o meu empresário José de Sá, entrou dentro. Ele olhou para mim, me deu um abraço, chorou cinco minutos comigo e disse assim, Roberto, nunca entenda isso como ofensa, mas como homenagem. Eu adoro ouvir, quando eu era criança, eu só dormia feliz quando eu ouvia toda noite o bate-o-pé, o arrebite, aí os teus sucessos. E eu disse, fica tranquilo, eu estou em paz e você pode ficar em paz. Aí passou-se um tempo, nunca mais nos vimos, e eu ia fazer uma surpresa, porque eles iam para Portugal, presta atenção, eles iam para Portugal naquela noite. E eu então, do lado de lá, preparei um quétrio no Rio Tejo. Preparou o quê? Um quétrio, um farnel, uma merenda. Uma merenda, quer dizer, uma... Bom, gente, agora fiquei tão lusitano. Um presente. Não, meu amor, como é que a gente faz? Um lanche. Ah, o lanche. Um lanche. É por isso que a gente fala um farnel, é coisa bem portuguesa. Uma merenda, uma merenda. A bordo de um pequeno barco, no Rio Tejo, vou fazer uma surpresa para eles, que eles nos estão esperando. Quando eu estou lá, eu recebo a notícia de que eles partiram para cima. E eu fiquei prostrado ali perante aquela situação, porque eu fui para Portugal para preparar para os portugueses, não porque havia jornalistas que queriam, se isso era uma forma de lembrar Portugal, não pode ser e tal. E eu então fui na frente, falei, gente, eles fizeram o Brasil inteiro, fazeram isso, dançaram a vira. Dançaram a chula do Minho, dançaram a nossa terra. Está tudo certo. Foi uma extensão do nosso trabalho. Então está tudo certo. E quando eu escutei a notícia, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas como? Eu não posso deixar de fazer nada. Mas o que é que eu posso fazer? Porque foi, existe uma frase, eles foram cedo para ficar para sempre, porque eles estavam, você vê que foram as 12 músicas que foram sucesso, as 12, né? Há gente que só tem sucesso. Eles fizeram 12, então vão ficar muito tempo, talvez uma vida toda. Muita saudade, né? Muita saudade. Agora doeu um pouco, comadre. Ai, bonitinho. Ai, está muito legal o nosso papo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Você me deu a oportunidade de contar uma linda história. E que linda história, hein? Essa é boa. Qual é o lugar da casa que você mais gosta? Da sua casa? Da minha casa? É. Não queria nem pensar. Meu quarto. Posso conhecer seu quarto? Vamos lá. Eba! É aqui que você mais gosta de ficar? Embora, Daniela, não fosse criado com essas introduções que tem aí, mas foi uma coisa que eu tenho muito orgulho da arquitetura portuguesa. A arquitetura portuguesa é muito rica, ela é muito bonita. Então, eu quis ter um pedacinho de Portugal. Isto é um quarto pequenino, mas ele é uma miniatura, vamos dizer assim, de um dos maiores hotéis de Portugal, que é o Bossaco. Bossaco é um hotel lindo, é todo glamuroso, é aquele tipo castelo, não é? Sim, sim. Então, você tem aqui uma miniatura onde eu me sinto super bem, exatamente da forma... Olha essa cama que linda também. Da forma que é. É uma coisa simples, mas é aquela coisa que eu fecho a porta, estou em paz e me entrego para que para o outro dia a gente tenha... Venha tudo. Você está impecável. É, eu... 62 anos, magrinho. Você gosta de fazer ginástica? Como que é a sua rotina? A minha rotina é isso mesmo. Faz ginástica? O que você faz? Se possível, eu vou no ginásio, faço meus alongamentos, faço a musculação, ando bastante, porque aqui já não é nenhuma questão de vaidade, é mesmo saúde que a gente precisa, o meu show são duas horas de dança. Se você não estiver... Você dança, você dança... Canta ou para de falar? Você consegue... O cara para de dançar, quer dizer. Você consegue fazer os dois, cantar e dançar. E eu treino isso. Eu treino isso. Como que treino? A gente, por exemplo, está aqui, né? Ah. Ai, cachorpecito, quer ser bonita? Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu alvo me prendeu. E isso exercita. Quando você chega no palco, você tem um pequeno aquecimento, aí você já está. Claro, aquela música, você põe o velho banquinho.